Morreu hoje, aos 96 anos, o artista plástico Franz Krasberg. Ele estava internado há um mês em um hospital no Rio de Janeiro com quadro de infecções. Krasberg era polonês, naturalizado brasileiro, e escolheu a Bahia para morar grande parte da vida. Franz Krasberg era conhecido principalmente por suas esculturas, feitas a partir de troncos e raízes de árvores calcinadas pelos incêndios. O artista engajado denunciava, através da arte, a dor das florestas desvastadas, a violência do homem contra a natureza. Krasberg nasceu na Polônia e perdeu toda a família no Holocausto. Chegou ao Brasil em 1948, depois de lutar na Segunda Guerra. Morou no Paraná, Rio de Janeiro e Minas Gerais, mas foi na Bahia que encontrou o refúgio para a vida. Em Nova Viçosa, no sul do estado, viveu cercado da única porção de mata atlântica remanescente da região e tomou para si a tarefa de mantê-la intacta. No espaço, estava construindo um museu para abrigar suas obras com cerca de 300 peças. O artista morreu nesta quarta-feira, depois de ficar internado em um hospital no Rio de Janeiro. Ele já vinha de uma internação em uma unidade no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, e estava com um quadro de infecções. Morreu aos 96 anos e deixou um legado de militância artística e ambiental. É preciso falar sobre a destruição do planeta e é preciso falar sobre cultura. Estamos passando por momentos difíceis, tem um vazio de arte, não se pronuncia mais a palavra cultura. É uma crise mundial, mas no Brasil parece estar mais profunda, porque aqui também se trata de uma crise moral. 1996.